Mano, 20 centavos virou uma Ursus Marblefade, o Junior3108 postou aqui no Insta e me marcou. 20 centavos virou uma Ursus Marblefade. Simplesmente ele ganhou uma faca de 1.772 reais com 20 centavos. Você tem 20 centavos aí agora? Tipo, porra, abriu a conta do banco. Tem um real aí? Tem um real aí? Foi isso que ele fez, irmão. Ele fez um real virar 1.772. Então, mano, se ele conseguiu, eu também consigo, velho. Vamos lá pro CSRigol.net, o inscrito conseguiu. Vamos lá, mano. Quem quiser depositar aqui no CSRigol.net, guys, utilize o cupom CHITADO, que você ganha 40% de bônus no depósito. Depositou 1 dólar, vai receber 1 dólar e 40. Depositou 10 dólares, vai receber 14, perfeito? Simplesmente por digitar CHITADO aqui em cima. X-I-T-A-D-O. CHITADO. E, guys, tem mais. Usando o cupom CHITADO aqui no CSRigol.net, você participa do sorteio mensal. O sorteio mensal, que dessa vez são 19 facas no valor de 24 mil reais. Pra participar, é só usar o cupom CHITADO e mandar print aqui nesse formulário. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. São 19 vencedores diferentes. Então, se você depositar 10 dólares, você vai ter 10 chances de ganhar. 20 dólares, 20 chances, assim, por diante. Eu vou chegar... Eu vou abrir umas caixinhas hoje, velho. Vou abrir aqui 5 do Falenzão. Falou, o que coloca no PixK, no modo pagamento por Pix, a sua chave Pix, da conta que você tá usando. Se você tiver mais de uma conta no banco, você vai usar a chave Pix da conta que você tá mandando. Vamos lá. Mais 3 do Falenzão. Falenzão não quer dar nada pra nós de bom, tá? Falenzão. Importância não, Falenzão. Sabe por quê? Porque agora eu vou vir aqui pra doideira. Mano, eu vou abrir uma caixa, vai tomar no cu, velho. VTCN, mas que se você for traduzir pra português, é vai tomar no cu em russo. Ganhei uma printstream com 1.5 dólares com o seu cupom. É isso. Chama, papito. Vai tomar no cu, só me fudeu. Mais 3. Opa! Deixa essa quietinha aqui. Deixa essa quietinha aqui. Vamos profitar, vamos profitar mais. A caixa da semana, irmão, é a caixa Lamborghini, que não tá mostrando aqui. Mas com 0.0001% de chance, pode ser que apareça uma Lamborghini na tela. E aí você vai ter que buscar lá na Polônia, tá? É na Polônia que você vai ter que buscar o seu prêmio. Pode ser que você ganhe uma Lamborghini, uma Lamborghini, abrindo essa caixa. Eu vou tentar pegar minha Lamborghini, velho. Opa! Veio a luvinha! Não veio a Lamborghini, mas veio a luvinha! 0.006% de chance. Veio a luvinha de 232 dólares. Mano, essa luva vira uma M9 Case Hardening com 33%. Vira. Fé, então. Não virou. A Alp aqui não vai virar também não, mas... O site não quis me dar os bagulhos, tá? Vou arriscar esses 800 dólares, tudo em 1% para uma caidropônica. de 1.600 dólares para uma caidropônica. É isso. É a famosa AK da maconha. Eu tô sonhando muito alto, guys. Pode falar a verdade. Eu tô sonhando muito alto. Eu acho que eu tô achando que eu sou do chat, velho. Que essas coisas aqui só acontecem com o chat. Essas coisas aqui só acontecem com o chat, mano. Comigo não acontecem essas doideiras aqui, mano. Eu tô achando que eu sou do chat. Eu tô achando que eu sou louco e sonhador do chat. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Não, 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 não. Puta que pariu! Caralho! Respeita, porra! Mano! Olha! Se eu tivesse tentado com 0,45, ia de novo. Ia de novo? Não, ia. Ai, meu Deus! Da caidropônica, 1.627 fucking doll. Chama no Profit, irmão. A gente fez ela com 26 dólares. 26 dólares. 1% virou 1.627 fucking doll. Eu presenciei esse momento. É o cupom... Chitado! Chegou? Chegou. Tá aqui. Eita, men. Ah, cada maconha veio nova de fábrica e já veio como com 4 adesivos da Marihuana. Tá aqui, velho. Aceitar a troca. Tá no inventário. Vale 8.500 reais. A gente fez 130 reais virar 8.500. Inspecionar no Diego. E tá lá, velho. Float 0.05. Tá aqui, velho. AK del proibida. AK proibida em mais de 125 países, ok? 5, 4, 3, 2, 1... Eita, sou doceito. Toma, ali! Tá aqui, AK proibida em mais de 30 continentes, velho. Tá aqui, AK hidropônica Factory New, que ganhamos com apenas 1% de chance lá no csgo.net. Há quem goste, há quem não goste. A verdade é, vale 8.500 reais. 8.500 reais no bolso? Tô cagando se você gostou ou não. Foda! 8.500! É chuva! É festa! É isso, mano! Favela! Favela! Festa na... Vai! Uhul! 8.000 reais! Jama, jama! Dale! É isso, meus lindos! 1% de chance e ela veio csgo.net, cupom CHITADO! 1% de chance e ela veio... 1% de chance e ela veio! 1% de chance e ela veio!